Olá jogador, seja bem-vindo ao canal oficial do Bombapete, o jogo 100% atualizado. Na descrição deste vídeo você encontra todos os links que você precisa para baixar o jogo. Tem para todos os videogames de celular, Playstation 2, Playstation 3, Playstation 4, Playstation 5, computador, PSP, PS Vita, Xbox 360, Xbox One e Xbox Series. Você recebe na hora por download e também tem a opção de receber o jogo pelos correios. Acesse agora o link da descrição para pegar logo o seu jogo atualizado. Não esquece de seguir a equipe Bombapete nas redes sociais para acompanhar as atualizações. Já chame seus amigos para fazer aquele campeonatinho valendo uma Coca-Cola. É isso meus amigos, já estou baixando o meu, aproveitando que tem atualização todo dia, agora vou indo nessa jogar o meu Bombapete. Bombapete Oi a torcida já chegou, e o meu time já entrou, o juiz oi apitou, Bombapete já chegou, sem liga na real, o que eu vou te falar, futebol é Bombapete, tá em primeiro lugar. Bombapete Oi time quando é bom, a gente não se mexe, quentinho da baixada fechadão com Bombapete. Bombapete Oi futebol atualizado, jogadores de primeira, oi time editado, oi não é brincadeira. Oi minha mãe, me deixa mais feliz, me trago um Bombapete comprado na Geomatrix. Chão 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 E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Da lista, da lista ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance, é o concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance, é o concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Tá ali, tá ali, tá ligado E não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance, é o concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Bombapete 100% atualizado É ruim de aturar Bombapete virou moda Todo mundo quer jogar Com a nossa equipe Ninguém bate de frente Bombapete é nervoso Não dá chance, é o concorrente Se liga aí, mano Escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete Sempre vai fortalecer Porque tudo que é bom A gente repete É por isso que eu fecho Com a equipe Bombapete Oi, a torcida já chegou E o meu time já entrou E o meu time já entrou O juiz, oi, apitou Bombapete já chegou Sem liga na real O que eu vou te falar Futebol é Bombapete Tá em primeiro lugar Oi, time, quando é bom A gente não se mexe Dentinho da baixada Fechadão com Bombapete Oi, futebol atualizado Jogadores de primeira Oi, time editado Oi, não é brincadeira Oi, minha mãe Me deixa mais feliz Me trago um Bombapete Comprado na GeoMatrix GeoMatrix Ale, ale, ale Caligado Que não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Ale, ale Caligado Que não é pra qualquer um Bombapete atualizado É o 4.1 Certo cento atualizado É ruim de aturar Bombapete Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1, 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1, tá ali, tá ali, tá ligado, e não é pra qualquer um Bombapete atualizado, é o 4.1 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete 100% atualizado, é ruim de aturar Bombapete virou moda, todo mundo quer jogar Com a nossa equipe, ninguém bate de frente, Bombapete é nervoso, não dá chance ao concorrente Se liga aí mano, escute o que eu vou dizer Quem fecha com Bombapete sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete É por isso que eu fecho com a equipe Bombapete É por isso que eu vou dizer